Quer aprender a fazer 10 tipos de geladinho gourmet com uma só receita? Geladinho, chup-chup, sacolé, sei lá o nome que anda aí na sua cidade. Na versão vegana, aí na sua house. E eu não vou fazer que nem esses idiotas que ficam pedindo pra você se inscrever no canal. Você já sabe que é self-service, é só clicar nessa porra aqui pra valorizar o Vegetário Rango, né caralho? Porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Voltamos do hiato que nos separava entre as receitas de Natal. E agora o carnaval, que eu acho que é carnaval em março, mas foda-se, vamos voltar agora. E espero que você tenha visto a porra dos vídeos de dezembro que deu um trabalho do caralho. Não sei se eu vou fazer mais alguma vez na vida um vídeo por dia. Se você não viu, seu filhada putz, volta lá e veja esses vídeos que tem vídeo pra caralho lá no... Aqui no canal. Lá não, aqui. E vamos fazer aqui hoje uma receita foda aralha. Que tá calor pra caralho, então o calor pede alguma coisa gelada. Vamos fazer então um geladinho gourmet, só que na versão vegana. Geladinho, sacolé, chup-chup, din-din. Lá em Pirescaba era Juju, não sei por que Juju, caralho. Eu quero que você deixe aqui nos comentários como é o nome dessa porra aí na sua cidade. Então não vamos perdendo tempo. Vão ser 10 receitas com só uma receita base. Vai ter óleo, vai ter Nutella com morango, leitinho com Nutella, sei lá, eu nem lembro mais dessas receitas. Quer saber quais são as receitas e os ingredientes? Dá uma olhadinha na descrição do vídeo dos quantidades do caralho, que o Oreo preparo é agora. Eu vou fazer aqui uma receita base do nosso geladinho. Eu não sei como que eu vou chamar agora, entendeu? Eu vou chamar de geladinho. Vai ser uma receita base do nosso geladinho. E a partir dessa receita você vai poder colocar o ingrediente que você quiser pra incrementar. Eu vou dar aqui 10 receitas, mas você pode fazer aí a partir dessa receita base outras milhares, dezenas e trilhões. Usa credibilidade, né caralho? Então você vai colocar aqui um litro de leite vegano, paga nóis. Se você for mais a linha... Fala um leite na sua casa, né? Aproveita que já compra aqui na loja do Vegetariano, tem até aquele coador de voal. Você vira. Vai jogar aqui o equivalente a uma latinha de leite condensado vegano, que também não sabe fazer. Já ensinei a fazer aqui no canal. Pega o limpo aqui e... Vai jogar uma xícara de leite em pó vegano. Você pode fazer o leite em pó de coco, leite em pó de soja, leite em pó de arroz. Porque ele vai ajudar a dar uma cremância na base do seu geladinho. E essa porra aqui é geladinho, não é gelinho. Se bem que pode ter algum lugar que chame gelinho. Mas eu não quero que fique com aquele... Parece que você fez com a pedra de gelo, um suquinho na pedra de gelo lá. Não é assim. Então você vai colocar aqui uma colher de sopa da rasa. De liga neutris. É um estabilizante para não deixar aquela porra daquele gelinho. E é super natural, tá? Açúcar, amido, estabilizante, emulsificante, gomaguar, gomaxantana. Natural pra caralho, é vegano, pode usar. Mas dá uma olhada aí no que você for usar. Eu tô usando da marca... Caralho, não é Paganóis, né? É Marvy. Paganóis então, né, Marvy? Pois tudo é só... Esqueci que tá quebrado. Puta que pariu. E vai deixar aqui batendo durante uns dois... Sei lá, um tempinho aí só pra banhar homogênicos. Bateu uns dois, três minutinhos. Tá gostosa pra caralho a nossa receita base. O que eu vou fazer agora? Eu não vou fazer tudo num sabor só. Na verdade, eu vou fazer um de cada sabor, porque são dez receitas. Eu não vou fazer que... Porra, vai ficar geladinho pra caralho aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu tenho dois copos do mesmo liquidificador. Eu vou pôr aqui, ó. A primeira receita que nós vamos fazer é de Oreo. Aí você vai pegar um pouquinho da receita base. Algumas gotinhas de essência de baunilha. Cara, essa porra não é de gota? Eu acho que foi muito, hein? E Oreo, a gente vai usar o Oreo mesmo. Ah, mas Fábio, o Oreo não é vegano. É da Unilever. Mondeleza, hein? Eu sei, mas não é vegano. Ah, cara, você não vai estragar. Eu comer meu biscoito, né? Esse aqui vai ser bem simples. A base dele, que vai ser só com baunilha. Depois eu vou colocar pedaços do Oreo dentro do nosso geladinho. Se você quiser bater algumas aqui também, você fica self-service. Mas eu vou fazer assim. Aí você vai pegar o nosso saquinho de bolacha aqui dentro. Aí você vai colocar o funil e vai jogar o seu líquido aqui dentro. Epa, vai gorfar. Agora você vai fechar com um nozinho. Que eis o misério da nossa fé. Como que você fecha esse caralho aqui? Com a mão tudo cagada? Puta que pariu, hein? Achei que fosse mais fácil fazer isso aqui. Fora que tem um lance de não deixar bolha também, né? Eu não sei também como que é esse lance, mas deve ter esse lance. Se alguém souber dessa técnica de não deixar bolha, quer ver aqui embaixo nos comentários, vai? Ajuda a nós. Ó, é importante você não ser muito guloso e deixar o espaço dobrar. Como sou eu mesmo que vou tomar essa porra aqui? Eu vou chupar, foda-se. Mas você que vai fazer pra vender, não vai fazer isso, hein, caralho. Deixa um espaço bom. Deixa eu ver aqui, ó. Três dedos. Da ponta. É, três dedos parece que deu. O bagulho é sinistro, hein? Opa, agora parece que foi, hein? Eeeeee, caralho. Parece que tá batendo uma punheta de pau mole. Se você quiser dar uma, dar uma, tipo, uma esmagada assim na bolacha, ele vai ficar um pouquinho mais marrom. Mas aí você que se selves, tá? Só procura não deixar tanto ar assim. Eu não sei, ainda é a primeira vez que eu tô fazendo, tá? Quer dizer, eu fiz quando eu era pequeno. Aliás, o primeiro dinheiro que eu ganhei na vida foi fazendo juju, que não é, parece que eu ia falar juju. Eu tinha oito anos de idade, eu com uma amiga, a Nalu, e o meu irmão, a gente fez pra vender. Vamos pro próximo. O próximo que nós vamos fazer agora vai ser de brigadeiro. Então, você vai jogar mais aqui um chabralzinho de receita base. O achocolatado da sua preferência. Não vou falar a marca aqui porque não vai apagar nós, bolas. E vai ser só isso mesmo, isso aqui. Aí esse aqui dá pra você fazer com o funil que fica mais fácil. Vai jogar o granuladinho aqui no funil. É mais fácil numas, né? Porque não tá caindo, porra. Eu acho que é porque tá molhado, ele encalacrou. Motherfucker, que ideia de bosta que eu tive, né? Bom, segue só jogar o líquido, vai? Vai, tem que ir, né? Ih, agora entupiu de vez mesmo. Filha da puta, velho. Não repita isso na sua casa, tá? Porra, que merda, né? Ai, ai, ai. Agora desentupiu. Que nem quando você caga e fica, joga papel na privada. Depois desentupa tudo uma vez assim, manja. A referência não é boa, mas deu pra entender, né? Agora dizem que é dar só um nozinho e dobrar, velho, mas não é tão simples assim. Eu ouvi falar que você tem que pegar perto, assim, da onde, é... Ó, pra ficar com a omolescência dura, né? Não pode deixar ar aqui. Aquele ali já fiz merda, né? Mas tudo bem, é o primeiro. Como que dobra essa bucetilde aqui agora? É... Foi-se o segundo de brigadeiro. Oh, 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 my God. Segundo de brigadeiro, vamos pro terceiro, que é de moço maracujá. Ó, eu ia fazer aqui, não sei nem qual que eu tinha que falar daqui na frente, mas eu vou fazer o outro. Eu vou fazer todos os de chocolate primeiro, porque a gente não tem que lavar o liquidificador, porque quanto menos você lavar a luz, é melhor. Receita base no liquidificador. Chabral de chocolate. E pra fazer o nosso geladinho de chocolate trufado, o puro do cat vai ser um rum jamaica. Nossa, deu um desentupimento aqui até. Eu juro que eu não sabia que na jamaica, além do Bob Marley e maconha, tinha rum também. Vai colocar aqui, então, umas gotinhas de rum. É pouco, hein? E vai bater. Esse eu não vou colocar pedacinho de nada, mas se você quiser colocar pedacinho de granulado, ou de pedacinho de chocolate, você que fica self-service aí. Agora, esse como é o terceiro, eu tenho que acertar aqui a medida pra falar pra você aí de casa, quantos dedos você deixa, eu acho que tem que deixar... Ó, já fiz média, três dedos, eu acho que é pouco. Tem que deixar uns quatro dedos da parte de cima. Eeeeee! Estamos evoluindo, minha gente. Ó, esse aqui já ficou com uma durância boa. Vamos pro próximo, então, que pelo que eu vi ali, é de prestígio. E vai de novo nossa receita base. Um chabral de cacau. Chocolate pop, hoje. E bate. Prestígio, basicamente, é chocolate e coco. Então, ela vai pegar um coco desse ralado, vai jogar um pouco de coco aqui no buraquinho, aí você vai colocar o negócio base, deixando... Eita, agora nem permeou o bagulho aqui. Ih, eu coloquei muito coco, hein? Puta que me pariu. Conforme prometido, ó, três dedos e vai dobrar aqui assim, ó. Só que ainda ficou um arzinho aqui. Você pode tentar descer mais pra tirar. Agora ficou com pouco ar. Se você quiser tirar mais aí da ar, você vai dobrar até essa pontinha de bosta aqui. Aí você limpa o seu dedo pra tá cagado que nem o meu e vai dobrar. Aí é um trabalho de destreza também. Aí, ó, você vai dar o nozinho e vai puxando o nozinho pra baixo. Mesmo assim, ficou um arzinho aqui que eu não queria. Mas, ó, um, dois, três, quatro. O quarto já tá bom, né? Agora será que tem mais um gão de chocolate? Ah, tem o de bis, vamos lá. Agora a gente vai fazer o de bis, né? Aí você vai colocar aqui a receita base no xabral de chocolate em pó, de sua preferência. E vai bater. Cara, bem na hora da gravação, eu esqueci de um detalhe muito importante que era o bis vegano. Que, na verdade, o bis vegano, eu já gravei aqui no canal do Vegetariano Rango. Vou deixar aqui em cima, basicamente é uma bolacha waffles, vegana, óbviles, coberta com chocolate. Eu ensinei a fazer tudo aquilo, pega lá no vídeo, mas aqui eu esqueci. Então foda-se, vou colocar só a bolacha mesmo aqui. Ó, vou colocar a bolacha inteira até. Ó, melhor quebrar. Tá, eu vou colocar um pedacinho, vai. Achei meio preguiça da minha parte. Já não fiz a porra do bis, ainda vou pegar e vou colocar inteira, né, meu? Você vai pegar o funil e dar uma xoxada de sua receita. Deixou três dedos aqui de cima, você vai dar aquela enosada. E aí é importante que quanto mais você conseguir descer o seu nozinho, menos ar vai ficar, tá? Agora acabaram os sabores de chocolate. Vamos lá para as outras diversidades de chup-chup, geladinho, chocolate que vamos fazer aqui. Vamos fazer então aqui o nosso leite ninho com Nutella. Você vai colocar aqui a nossa receita base. O leite em pó de coco, que ele dá muito gosto de leite ninho. Eu já sei fazer aqui algumas receitas. Coxinha de leite ninho com Nutella. Tem um bombom de morango com um brigadeiro de leite ninho. Que o leite ninho, no caso, é o coco. Vou deixar essas receitas aqui. Se não couper todas essas receitas aqui, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Porque eu acho que nem vai caber a quantidade de coisa que eu vou colocar aqui em cima. E vai bater. Eu estou usando para todos o saquinho normal de você fazer geladinho, sacolé, juju, chup-chup, din-din, sei lá, foda-se. Mas eu vi que uma galera usa os sacos para talher, que ele tem 6 centímetros por 23 centímetros. Esse aqui, como eu vou ter que sujar as bordas dele de Nutella, Nutella vegana, que é essa aqui. Se você também não sabe fazer, que é uma das principais receitas aqui do programa, pega aqui no card. Se não couper, pega aqui na descrição do vídeo. Esse saquinho aqui, ele é um pouco mais fino, mas por exemplo, porém ele é mais largo. Então vai ser legal para você sujar a lateral dele. Tem prós e contras. Esse aqui é um pouco mais fino, porque é saco de talher, né? E esse aqui é um pouco mais grossinho. Ou seja, se você fizer alguma cagada aqui nele, ele vai furar mais rápido. Então tome cuidado. Só que tem uma galera vendendo com esse, porque ele cabe mais. É aquele geladinho gourmet, o caralho. Sabe como desdobra a camisinha? Faz como se fosse dobrar a camisinha. Assim, ó. Ó, na cama com o Vegetary Rango. Então você pega, ó, vai dando uma sujada, né? Com a Nutella. Pode passar no bico do mamilo. Se sensualiza na sua casa da forma que você bem entender. Aí, ó, você vai desencamizando. Aí, ó. Tcharam! Três dedos aqui. E agora o mesmo esquema. Funil e joga o seu... Eita, porra. Ó, nossa! Vai ficar um tesão esse aqui. Esse aqui ficou mais ou menos brush. Mas olha só esse Nutellamento. Isso aqui tá muito foda. Então vamos pro próximo agora, que vai ser de leite vinho. Esse é a mesma coisa. Você vai colocar aqui a receita base. Leite em pó de coco. E vai bater. Pra esse eu vou usar também um saquinho grande, porque eu quero colocar bastante morango. E você vê a camisinha, ó. Aí você vai jogar os morangos aqui dentro. Uns três, quatro moranguinhos, tá bom. Colocar o funil e vai jogar só um pouquinho da sua receita base. Você vai fazer o quê, ó? Vai dar uma amassada nos morangos assim, pra modo de soltar um pouco do vermelhinho dele. Amassou bem, agora você coloca o resto. Deixa uns três dedos, quatro dedos. E mais um feito. Esse aqui também tá meio broxa. Acho que até o décimo, a gente quer fazer ele. Fica bonitinho. Espalha bem o seu morango assim. E agora vamos fazer o de mousse de maracujá. Então, novamente, receita base. Porra, é um saco ficar repetindo isso aqui. Mas é a mesma coisa pra fazer o quê, né? E pra fazer um mousse de maracujá, nós vamos usar o quê? Melancia, que não é, né? Então você vai colocar aqui um pouquinho da semente aqui pra bater. E bate. Ai, cara, de novo, velho. O segredo desse vai ser colocar um pouquinho da semente aqui também, ó. E agora vai jogar o liquid. Ó, esse aqui ficou like a pro. O segredo, cara, é se você conseguir deixar o nozinho o quanto mais próximo aqui da bundinha, é melhor. Esse aqui ficou um tesão. Olha só que bonitinho que ficou as pintinhas. Então vamos pro próximo, que é tortinha de limão. Fica o liquidificador lavado pela última vez. Não, penúltima, né? Receita base. Suco de limão. Aí vai à vontade, tá? Como eu tô fazendo uma, eu vou colocar nem meio limão. E vai bater. Agora você vai pegar aqui uma bolacha maisena e vai colocar aqui o buraco. Quer colocar picada? Coloca, eu vou colocar inteira e... Não, é melhor colocar picada, né? A gente às vezes fica de preguiça. O negócio é fazer bonitinho, né? Você vai colocando que nem moeda no cofrinho aqui. Vai colocar o líquido aqui. Parece simples, né? Uma porra com limão. Mas vai ficar foda. Vamos pro último, então, que é o de sensação. E pela última vez, nós vamos colocar aqui a nossa receita base. Um xablau de suco de morango daqueles cancerígenas, mesmo em pozinho. Porque isso aqui que vai dar gosto de sensação. Não adianta sensação. Não é morango. É morango artificial. Se fosse assim, cheio de morango, não de sensação. E vai bater. Puta que pariu. Minha cozinha inteira vai ficar cancerosa. Dá aquele equilíbrio natural, porque tudo precisa de um equilíbrio. Vamos colocar aqui, então, uns pedacinhos de morango natural, orgânico. Porque assim a gente agrada a Deus e o diabo. Aí vai colocar seus líquidos aqui. Eita. Oh, my God. Agora você vai pegar todos esses, levar pro congelador. Eu acho que de um dia pro outro. Vai depender da bosticidade do seu congelador. Se você comprar na Casa Bahia, é duas encarnações. Se você comprou... Enfim, deu pra entender, né? Daqui a pouco não é vórter. Olha só esses 10 tipos de geladinho vegano. Geladinho, sacolé, chup-chup, jujú, sei lá. Daqui a pouco ele vai chamar aí na sua cidade. Que você vai fazer super fácil, gourmet, desgourmetizado na sua house. Meu, você viu que é fácil. Só tem uma receita como base. Essas receitas vão servir de base. Você pode fazer outras, outras, muitas combinações aí. Que eu não vou ficar chovendo aqui no molhado. Porque é coisa gostosa. Tem que se multiplicar. Mas nós viemos aqui pra comer. Vamos conversar. Puta, que pariu. Meu bem aqui. Mano do céu, tá muito bom. Esse aqui, por sinal, eu inventei, tá? Eu vou ser sincero. Eu fiz maracujá com morango. Porque tava sobrando ali, eu enfiei. Esse aqui, por exemplo, é um 11º sabor aqui. Criatividade é uma coisa que quem é vegano precisa abrir, tem que ter. Dá pra você ganhar dinheiro pra caralho, vendendo. Se você quiser só comer também, dá pra família pros velhos, pras crianças, pras grávidas. O importante é que você faça! Pra família toda, uns amigos e até o seu bolso. Se você for vender, vai amar.